oi amores tudo certinho com vocês como vocês vieram viram na descrição aí do vídeo né comprinhas do lar vamos para mais um vídeo de comprinhas do lar gente comprei umas coisas bem legais tá bom por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês aqui espero que vocês gostem tá bom vamos lá comigo para o vídeo gente eu comprei nessa loja aqui ó de um dia aí ó tá vendo é a loja maravilhas do lar tem vários lugares de um dia aí tá bom só que esse aonde eu comprei esses produtos aqui foi no shopping max shopping tá lá no max shopping que eu comprei assim gente foram produtos produtos que eu vi que tava com promoções com preço muito bom diferente de leroy diferente de feixe dessas lojas de decoração sabe tava com preço muito bom e antes eu tinha ido na etna tinha ido na leroy tinha ido no monte de local para trás desses produtos e tava assim gente eu achei sim mas tava com preço muito alto e eu não queria investir no momento tá eu queria comprar coisa boa bonita e barata eu sou dessas tá bom já vamos começar o primeiro item o primeiro item gente deixa eu ver que tá ó foi esse 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 porta shampoo tá formado olha que lindo bonito né ele é bem grandão ó ele tem duas prateleiras aqui tem essa parte de baixo aqui também bom ele é daquele que você não precisa furar a parede você pendura sabe no no registro do banheiro lá no registro do banheiro na válvula que liga o chuveiro então você pendura lá e fica tudo certo sem furos sem quebradeira sem nada ele eu paguei gente olha o preço que preço bacana que eu paguei 13,90 e tá e o produto é bom o segundo produto eu comprei foi esse porta toalhas sabe aquele produto que você você coloca no box ó tá vendo essa parte aqui para você colocar no box tá aí você coloca as toalhas aqui gente eu achei isso aqui maravilhoso já tinha procurado é assim os preços estavam estavam sim super altos tá nos lugares que eu fui foi nessa loja que eu achei que um precinho mais legal legal não super legal eu vou mostrar para vocês vocês vão ver e não precisa furar a parede é só colocar no box tá eu vou colocar aqui em cima ou aqui do lado a fotinho de como fica no box esse produto se eu não colocar aqui do lado agora eu vou colocar no final do vídeo vocês veem a fotinho lá que eu vou deixar como que fica no box tá bom a cadeia esse aqui ó tá da arte qualidade com arte eu paguei nele gente acreditem não tá aqui mas acreditei me paguei 30 reais nesse suporte eu achei maravilhoso e super achado quem puder ir nessa loja e pode adquirir que é um produto muito bom e o preço então nem se fala né lá também gente eu comprei esse espelho ó paguei 11,90 no espelho tá 11,90 é aquele espelho de cor é portátil sabe que eu vou pegar aqui ó porque para vocês verem ele vem com duas ventosas enormes aqui ó super legal para pôr no box ele tem essas ventosas aqui ó super legal tá paguei 11,90 também é um preço muito bom comprei o que que é isso avores uma luva diva que eu mereço sabe é uma luva gente de para a gente usar para limpar a casa lavar louça e tal para não estragar as unhas né ninguém merece fazer unhas e vai lavar a louça e detonar e essa aqui eu paguei 9,90 ó e ela é assim gente ela é linda ela é daquelas luvas assim de diva tá só para eu comprei gente para me incentivar a usar luva porque olha fala a real eu não gosto de usar luva mas essa aqui gente olha vou colocar para vocês verem se não dá a vontade dá vontade de usar uma luva dessa olha isso olha isso dá ou não dá vontade de usar uma luva dessa olha a chiqueza da bicha olha vem até em cima assim aqui ela é emborrachada achei ela linda sabe comprei mesmo para mim usar e vou ver né espero que me incentive a usar o parzinho de luvas como eu disse para vocês peguei 9,90 comprei lá também do meu amorzinho da minha vida meu menininho esse baldinho de praia tá para ele estar levando para a praia ó paguei 6,99 só vou mostrar para vocês porque ó ele vem duas mapazinha uma colherzinha ó não é porcaria não viu gente isso aqui vai durar muito legal se tem pequenininhos aí vai sair para a praia quer que brinca para se divertir na areia super legal e vem essas essas duas forminhas ó vão ser que brinca para o brinca para o brinca para o brinca também o brinca também o brinca também estava ótimo porque eu fui na loja de brinquedos tava 40 50 60 falei não vou comprar agora aí encontrei esse lá por esse preço né achado maravilhoso comprei também lá amores esses pegadores aqui ó de inox esse aqui é um pegador de fios paguei 4,99 4,99 esse aqui também é um pegador de fios paguei mais barato 3,99 da marca plaza e comprei esse também outro ó só que esse aqui é um pegador de gelo de acinox da marca starhouse 4,99 viu comprei esse eu achei super barato isso aqui gente amei amei aproveitei e comprei vários porque isso aqui nunca é demais né gente em casa sempre está usando para alguma coisa também comprei essa molheira aqui gente olha assim olha de inox tá o cabo é bem grosso amei ela também paguei também 4,99 molheira molheirinha você faz molho né para poder servir ela é uma gracinha comprei lá nessa loja comprei lá também amores esse essas colheres de bambu ó para o dia a dia para usar na cozinha paguei 2,50 a cada cada uma dessas tá comprei duas eu comprei de bambu gente porque dizem que de madeira é contamina né apesar que eu não pusei de madeira eu sempre usei aquelas de nylon né sempre usei daquelas ou de nox mesmo mas aí diz que o bambu é antifúngio não tem esse problema com bambu sabe fiquei sabendo aí na internet aí eu providenciei as duas minhas tá duas colheres de madeira paguei super baratinho comprei duas e o último item que eu comprei lá nessa loja foi esse castiçal de vidro ó para vocês verem gente eu achei lindo eu não me lembro quanto que eu paguei ao certo mas eu sei que foi baratinho foi coisa de quatro e cinquenta e cinco reais não passou disso tá olha o mínimo que é isso aqui olha isso é chique demais parece um vasinho de fogo sabe mas eu vou usar ele como um item decorativo tá não sei se eu vou lá como um porta velas eu achei muito lindo 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 olha isso gente olha como é lindo olha os detalhes dele eu paguei mais que eu paguei mais que cinco viés gente eu tenho certeza absoluta tá super recomendo essa loja pra vocês que mora aí na região de Jundiaí que é a maravilhas do lar viu podem comprar sim porque os preços lá são imbatíveis tá então foi isso meus amores que foram minhas compras do lar de hoje tá espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus tá bom curte dê um joinha aí no vídeo tá bom compartilhem tá fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau